Muito bem, foi dada então a função horária dos espaços de uma partícula. Se aplicarmos a regra da derivada, obteremos a velocidade escalar. Lembre-se, derivada de um termo de polinômio a vezes t elevado a n é n vezes a vezes t elevado a n menos 1. Então, por exemplo, o termo de polinômio 10 é a equivalente a 10 vezes t elevado a zero. Aplicando-se a regra da derivada, temos 0 vezes 10 vezes t elevado a zero menos 1, 0. Derivada de 10 é 0. Derivada de 3t, 1 vezes 3 vezes t elevado a 1 menos 1. Lembre-se que t elevado a zero é 1. Então, derivada de 3t, 3. Derivada do termo 1t², 2 vezes 1 vezes t elevado a 2 menos 1. Derivada de 1t², então, será 2t. Então, a derivada de espaço em função do tempo é a velocidade escalar em função do tempo. A velocidade escalar em função do tempo, para esse movimento, é 3 mais 2t. Também poderíamos chegar a esta conclusão lembrando-se que a equação horária dos espaços de segundo grau é a equação horária dos espaços de um move. Logo, por comparação, temos que a posição inicial é de 10 metros. Sistema internacional, velocidade escalar inicial, 3 metros por segundo, e meio de γ igual a 1. Logo, γ igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A equação da velocidade, v igual a v₀ mais γt, substituindo os valores, v igual a 3 mais 2t. Já na questão B, vamos determinar o trabalho da força resultante sobre o corpo. Muito bem, força resultante e deslocamento. Sabemos que o deslocamento coincide, nesse caso, com a distância percorrida na trajetória retilínea. Sabemos também que trata-se de um movimento retilíneo uniformemente variado. A força resultante é calculada fazendo-se massa vezes, em módulo, aceleração escalar. E nós sabemos que a aceleração escalar, em módulo, nesse caso, é de 2 metros por segundo ao quadrado. Logo, como a massa do corpo é de 20 kg, a resultante é de 40 N. Logo, trabalho da força resultante, força resultante vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a resultante e o deslocamento, no caso, 0 graus. Observe que trata-se de um movimento acelerado. Então, temos que o produto 40 N vezes o deslocamento 20 é de 800 J.